Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui. Hoje eu os darei continuidade no livro de Daniel, nós vamos falar hoje no capítulo de número 10 a respeito daquela consagração que Daniel fez 21 dias. Eu volto já, não saia daí, com certeza você será alimentado uma vez mais pela Palavra de Deus. A Palavra das Quinze já está no ar. Daniel, capítulo de número 10. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. Uma Palavra que com certeza abençoará o teu coração outra vez. A Palavra que nós trazemos aqui são palavras de exortação, palavras de reflexão, palavra de ensino, palavra de aplicação, de revelação. Então, as pessoas têm sido abençoadas e têm dado nosso respondido, feito comentários, que têm recebido bênção. E assim você tem a liberdade também aí de comentar no meu vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like aí. Fazendo isto, você está cooperando para que o Evangelho do Senhor vá mais longe. E aqui a Palavra é a Palavra exclusivamente a Palavra de Deus. Nós não temos outros objetivos aqui a fazer este vídeo, ou trazer esta mensagem, somente para exaltar e bem dizer o nome do Senhor e abençoar as pessoas que estão comigo aqui. Você pode me seguir pelas redes sociais também. Então, a Palavra de Deus está no livro de Daniel, capítulo de número 10. É um segmento do verso 9. Agora, Daniel entra num jejum ou a consagração de três semanas para entender melhor tudo o que está acontecendo. O que está acontecendo é o mistério, mistério do final dos tempos, mistério do futuro. E é uma revelação que impactou o Daniel. E Daniel agora entra num propósito para entender melhor esta situação. Então, no verso 2, de capítulo 10 de Daniel, diz, Naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas. No vigésimo quarto dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com o cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo, rosto como um relâmpago, os olhos como tochas de cesas, os braços e pernas como um reflexo de bronze polido. E a sua voz era como um som de uma multidão. Essa mesma visão nós vamos deparar com o capítulo 1 do livro de Apocalipse, quando João, na ilha de Pátio, teve uma visão semelhante a esta. Ele traz aqui a apresentação da mesma vestimenta, da roupa, daquele ser que apareceu também, para João, na ilha de Pátio. Então, nós atribuímos esse ser, que seria Jesus, uma teofania de Jesus. O verso 7 diz assim, Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanharam nada viram, mas foram tomados. Tanto pavor, que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho. Olhando para aquela grande visão, fiquei sem força, muito pálido, quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ouvi, caí prostado com o rosto em terra e perdi o sentido. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele me disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, os mim em pé, tremendo. O verso 12, ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, Suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta delas. Amados, esta tarde seja uma tarde de um despertar na sua vida. Eu venho aqui para te dizer que não desanime da sua oração. Não se abata por você estar orando, por você estar jejuando, por você estar buscando a face de Deus. E você talvez sente abatida, sente abatido, sempre sente, às vezes está sentindo que está demorando demais. Eu quero trazer uma palavra para você. Ainda que parece que nada está acontecendo, ainda que parece que a sua oração não saiu, não passou o teto. Parece que está tudo esquecido e esta oração não gerou efeito. Quando parece que está tudo em silêncio, Deus está trabalhando. Deixa eu te falar, Deus ouviu o seu clamor. Desde o primeiro dia que você fez o teu propósito, que você buscou a presença de Deus, Deus tem ouvido a sua oração. Ainda que você não está vendo nada, mas pelo amor de Deus, sinta que Ele está perto de você. Ele é o companheiro fiel. Ele é o verdadeiro. Exerça a tua fé. Bombardeia esta fé sua para que ela cresça. Gera esta fé. Turbina esta tua fé. Sabe por quê? Porque pela fé você tem que acreditar. A sua oração chegou ao céu. O seu presente já está preparado. A sua resposta já está descendo. Deixa eu te falar. Continua acreditando. Continua acreditando. Continua orando. Continua orando. Não desista, não. Daniel orou um dia, dois dias, três dias, 21 dias. E no 24, Jesus aparece para ele, dizendo, você é muito amado. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia que você clamou. Pega esta palavra para injetar a tua fé. Para turbinar a sua fé. Acredita. Sua oração não foi em vão. Continue com propósito. Deus está trabalhando ao teu favor. Desde o primeiro dia em que você decidiu a buscar eterno entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Verso 14. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. A visão de Daniel, que faz um paralelo com as palavras de Daniel, ou com as palavras de apóstolo João em Apocalipse. Está apontando para uma época futura. Está mostrando para uma época futura, para uma época do final. Verso 19. E ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Deus escolheu Daniel para revelar os mistérios do futuro. Que a paz seja com você. Ele disse, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. E então, ele começou a falar com Daniel. Começou a falar com Daniel, algo que aconteceria no fim dos tempos. E aqui ele fala, de forma ilustrativa ou figurada, a respeito da batalha que acontecerá, do engano que acontecerá do anticristo. Na batalha que acontecerá, no final dos tempos, ele traz um relato figurado, passando tudo para Daniel nesta ocasião. Então, é uma revelação do fim dos tempos. Uma revelação dos filhos dos tempos. Ele disse assim, no capítulo 11, verso 31, Com lisonjas, corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Quem fará isto é o anticristo, quando vir reinar na terra. Com lisonjas, corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. É 11, 32 de Daniel. Mas o povo, mas o povo conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus, resistirá com firmeza. O povo que conhece, lembra que nós passamos aqui por um lugar, ou melhor, nós lemos lá, em outros vídeos que antecederam, nós citamos Mateus capítulo 24, aonde que muitos virão dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, esse engano só vai conseguir enganar é com, para aqueles que estão, que não estão ligados, que não estão firmados na aliança de Deus. Porque é para aqueles que estão firmes na aliança de Deus, conhece Deus e resistirá à firmeza. Deixa eu dar um conselho para você. O melhor investimento que você pode fazer nessa terra é ter uma intimidade com o teu Deus. Procure conhecer Deus. Para os maiores dons que existem, os dons espirituais, dos quais eu a creio, buscam o dom de discernir se é Deus ou não é Deus. Porque quem conhece de fato Deus não cairá em nenhuma bajulação, como diz o texto aqui, lisonjas, nenhuma bajulização, nenhum agrado e nenhum presente vindo de outro lado. Por mais lindo e maravilhoso que esse presente seja, você vai ter discernimento para entender que este presente não pode ser adquirido, pois ele não vem de Deus. Mas, para isso, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, uma aproximação com Deus, uma amizade com Deus. Deus não deixará que nós caímos em laços, em armadilha. Nós vamos ficar com Deus. Independente de situação, independente de riquezas, nós vamos ficar com Deus. É melhor estar com Deus no deserto do que sem Deus em um palácio. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, meu Deus, e te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, e que esta palavra, meu Pai, possa vir, Senhor, de ensino no coração do teu povo e que sejam abençoados, Senhor, por esta palavra. meu Deus, Senhor, tu és restaurador, tu és Deus que dá força e paz para todos sempre. Em nome de Jesus, aceita, Senhor, a minha oração. amém.